Estão ouvindo? É hora de fazer esse vídeo, porque nos últimos dias eu estou colhendo lágrimas. Abro um barril assim, vou passando entre vocês, entre vocês, passo entre a esquerda também e vou vender água. Vou ficar ali milionário. Se eu vender o sal ali, nossa. Por que vocês estão desesperados? Eu queria saber isso, só queria saber por isso. Bolsonaro está chegando, ele vai ser eleito, acho que é ansiedade. Vocês estão sofrendo de ansiedade, né rapaziada? Estão com ansiedade, estão com o bumbum pegando fogo, para quieto. Bolsonaro vai vencer, não precisa se preocupar. E por que eu sei disso? Porque saiu na pesquisa, do Instituto Paraná pesquisa. Saiu, vai dar Bolsonaro. Não tenho medo. Ah, Enzo, por que você acredita nessa pesquisa e você não acredita em todas as outras? Cara, já estou com o casco do Douro. Olha o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Vamos voltar dois anos aqui no relógio? Ah, tinha o Trump falando, oh, a mídia vai ganhar de mim? Vai o caralho, eu que vou ganhar. Eu que vou ganhar. E dava a mídia inteira falando que ia dar Hilary. O Reinaldo Azevedo falava que ia dar Hilary. O Jornal da Globo dizia que ia dar Hilary. A beija dizia que ia dar Hilary. O Papa dizia que ia dar Hilary. Todo mundo dizia que ia dar Hilary. Mas eu estava falando, não, não, não. Pesquisas fakes. Mano, olhem a mitodologia dela. Graças a Deus eu acompanho excelentes canais na gringa também. Todos eles chegando na mesma conclusão. Falando, peraí, a mídia podre está mentindo muito. Mentindo muito. Que história é essa de que vai dar Hilary com 99,9% de certeza? Onde já se viu a data folha chegar assim e falar, não, vai dar 99% de certeza? É, virou futebol o negócio? É, chance de classificação? É isso, com parte? Ai, ai, não, 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 não. Tinha algumas metodologias que você podia confiar lá nos Estados Unidos. Outras que demonstravam que já tinham falado por toda a história. Igual o data folha. Errou não sei quantas trocentas vezes. Mas dessa vez vai acertar. Dessa vez vai acertar. Não, 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 não. Lá nos Estados Unidos, então, tinham várias pessoas fazendo sistemas para procurar uma maneira. Um deles era uma equipe que ficava fazendo ligações para todos os Estados Unidos. E aí a pessoa perguntava, qual você quer? Vote 1 pela Hillary, vote 2 pelo Trump. Aí o Trump estava na frente. Estava na frente. Eu vi os Estados que o Trump estava na frente. Aqui eu vejo as mesmas coisas, cara. É exatamente a mesma história. Olha, ela parece que está se repetindo. Parece um conto de fadas, cara. Aparece o Trump e tem a mídia inteira contra ele. Aparece o Bolsonaro e tem a mídia inteira contra ele. As pesquisas diziam que é da Hillary. As pesquisas dizem que vai dar, sei lá, uns dizem que vai ser Marina Silva, outros o Ciro Gomes. Eles não escolheram para quem mentir ainda. Eles ainda não entraram em consenso em quem vai ser o Joaquim Barbosa. Só Deus sabe quem vai ser o representante da esquerda. Minhas fichas é que o Joaquim Barbosa, de repente, está no gráfico das pessoas que eu estou prestando atenção. E de repente, parece o Joaquim Barbosa, só subindo no conceito da esquerda. Por quê? É um ex-juízo do STF. Então, as pessoas vão ter grande respeito por ele. Tem a vida, ganha através do grande esforço. É uma pessoa extremamente inteligente. Mas, meu amigo, é o Obama que passou uns tempos no McDonald's. Essa é a sinceridade que eu tenho para falar para vocês. O que é bem perigoso. Percebam. Percebam. De repente, os esventores vão ter com quem escolher. Mas vai dar Bolsonaro, cara. Você vê que ele tem 20% das intenções de voto. Segundo colocado, é os isentões com 9%. Ah, para com isso. Inclusive, muitas pessoas que não vão votar no Lula, vão migrar para o Bolsonaro. Assim que souberem que o Lula não está nas possibilidades. Aí você pensa, isso é a coisa mais absurda que você já falou. Como é que pode ser que uma pessoa que vota no Lula agora vai votar no Bolsonaro? How the fuck that gonna happen, man? Impossível, não. Porque o Lula é comunista e Bolsonaro... Cara, as pessoas não olham assim. Elas olham de personalidade. Elas acham que o Lula é um cara interessante para elas. Elas vão olhar para o Bolsonaro para achar que é um cara interessante também. Isso tem que assistir uma carisma. Um político consegue votos pelas coisas mais bizarras possíveis. As pessoas não entendem por isso. Uma delas é carisma. E o Lula tinha muito carisma. Hoje, a gente percebe com a amebética que ele é um ladrão, um alcoólatra total. Mas, na época, ele encantou muitos e muitos brasileiros. Eu não, porque eu já nasci, mano, super libertinho, né, meu? Mas, né, as pessoas, como eu lembro, eu chorava assistindo o Lula. Eu falava, meu Deus, meu Deus, não façam isso, não. E nós temos o Bolsonaro, então, disparando nas pesquisas que dá. Você pode confiar. No Paraná Pesquisas, eles mostram a metodologia inteira. Por idade, você vê que o Bolsonaro está liderando entre os jovens. Você vê, por exemplo, que a Marina Silva está liderando entre os mais velhos, né? Ou o Gerardo Alckmin. Você vê que uma grande quantidade de pessoas que não querem votar. E essa pergunta é sempre muito importante. As fake news nunca fazem ela. Ela fala, não, você tem que escolher um. Quem escolhe um aí? Escolhe um. Ah, escolhe esse aqui, a Marina Silva, a única que eu conheço. Assim que funciona. Fake news trabalham de tantas maneiras que é difícil. Tem Hidden News agora, nova moda deles. Por exemplo, saiu essa pesquisa, eles não mostraram. Sumiram com ela. A gente falou, não comenta não. Não comenta não. Não pode. A gente não vai ser mais você para aparecer aqui. Nunca mais, hein? Tá bom? Então eu vejo as mesmas coisas que dá lá. Então eu acredito que você não precisa se preocupar. Não é uma bola de cristal. Se você entender a lógica por trás do que está acontecendo no mundo, você vai poder chegar a certos resultados. A história sempre se repete. Isso que a gente aprende. Então, uma pessoa que não conhece o seu passado, por isso que eu sempre bato nessa técnica. Conheça o seu passado. Tenha um orgulho de ter vivido esse passado. Seus ancestrais terem vivido esse passado. Porque esse sangue ainda corre nas suas veias. Então conheça o passado que seus ancestrais já passaram. Quais são os problemas sociais que eles passaram. Como era possível resolver. Será que o socialismo realmente começa com Karl Marx? Então que imposto era esse que Jesus estava falando de sério? Que moeda era esse de imposto? O socialismo já vem de bastante tempo. Essa história aí de vamos eleger o candidato que vai cobrar mais impostos. A gente conhece. As mídias podres estão apavoradas. Você vê as demissões em massa. Eles sabem que vai chegar Bolsonaro. Você acha que eles não têm pessoas muito mais capazes do que eu? Uma equipe e dados e não sei o que. Para saber exatamente a porcentagem do Bolsonaro. Eles não vão divulgar. Eles já estão se preparando. Já estão tendo demissões em massa em todas as mídias. Semana em semana eu venho e faço uma brincadeira nova rindo de alguém que foi demitido na mídia podre. Ela tem que rir mesmo, cara. Não se prepararam. Estão vendo o barco afundar. Sai logo, cara. Corre. Run. Vários já fizeram isso há bastante tempo. Saíram da mídia podre. Outros youtubers que foram tentar a vida na TV se afundaram junto com ela. Percebam. Então, são sinais de novos tempos. Eu acredito que vai vir Bolsonaro, apesar das pessoas não confiarem nele. Ele ter essa atitude polêmica. Ser muito polarizante. Eu acredito que nossa economia vai melhorar muito e muito rápido. A partir do momento que a gente parar de ir lá em Cuba e ir no Irã. Trocar ideia com os líderes e, por exemplo, ir lá e negociar com o Trump. Como é que a gente pode fazer para diminuir os impostos? Como é que a gente pode fazer para trocar o mercado? O que vocês querem comprar no Brasil? Olha, a gente tem umas frutas gostosas. Compre de nós. Não. Ai, os Estados Unidos é um mal supremo. Só disso você vai ver que vai mudar como água para o vinho. Ai, diminuir os ministérios. Vamos diminuir os impostos. Vamos parar de pagar dinheiro para a mídia podre. É por isso que eles estão desesperados. Vai cortar 50%. É muito fácil perceber as coisas quando a pessoa não está... Pensando em si mesmo. Não está pensando com o próprio ego. Você tem que analisar o mundo. O mundo tem diversas ervas, diversos pontos de vista. E eu não vejo possibilidade alguma, em um universo paralelo algum, cara. De a gente ter alguém como o Ciro Gomes na presidência. Se nem o PT apoia o Ciro Gomes. Eu não vejo possibilidade de dar uma Marina Silva. De repente, ela conseguiu isso. Ela já não tem uns 500 anos, cara. Essas tartarugas é foda, velho. Envelhece muito devagar. Você deve ver como ela deve ser. É como ela realmente é do partido verde, né? Ela deve comer muitas frutas, muitas verduras. Com certeza. Então, assim. Mas eu não vejo ela se tornando presidenta do Brasil por 4 anos, cara. Essa é a coisa mais idiota. Eu acho que ia ter que fechar meu canal. Sei lá. Como é que eu vou comentar? Marina Silva disse aí, vai dar alguma voz assim, gente. O Brasil, ele tem que acabar com os corruptos e preservar a natureza. A natureza tem que ser preservada. Ah, não vou te falar como preserva a natureza. Primeiro, parem de roubar impostos de outros estados para fazer, por exemplo, investimentos no meio de não sei aonde. Ah, não. Aqui tem que ter uma indústria. Aqui no meio do nada, tem uma jungle. Os caras querem fazer uma indústria ali. Porque isso aí é muito importante. É muito importante. Não, cara. Tá bom? Você vai preservar a natureza. Ecoturismo. Essas palavras vão se desenvolver muito na próxima década. O Brasil ter ecoturismo. Pessoas que vão visitar, vão conhecer, quer visitar a Amazônia, quer visitar o Sul, quer visitar o Nordeste. Ecoturismo vai rolar aqui bastante, acredito. Tá bom? Então, isso é tudo. Eu acredito que vai dar Bolsonaro. Você pode acreditar que vai cair um meteoro e pronto. É um canal que a gente nunca quiser e a gente vê o que acontece. Até a próxima. Tchau, tchau.